Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do signo de Ares, eu vou fazer a vossa mensagem de conselho e direcionamento espiritual. Lembre-se, são leituras gerais, podem ou não reçoar com todos vocês ou em tudo com vocês, mas eu acho que os conselhos direcionais servem muito para a nossa evolução e autoconhecimento na nossa vida para que a gente consiga conectar com a espiritualidade de uma forma muito mais direta, muito mais pura, muito mais forte, afim e com o intuito de conseguirmos manifestar, materializar alguns dos nossos sonhos e alguns dos nossos projetos na nossa vida. Lembrem-se também que está a decorrer até ao final do mês de março o sorteio para este deck de tarot, a todos aqueles que querem participar devem ir ao vídeo do sorteio, está na playlist, é mais fácil, é mais fácil de encontrar. Vocês nesse vídeo devem deixar comentário e o like e não se esqueçam de fazer parte do nosso grupo de subscritos para que possam ter as três qualidades que terá que ser igual para todos vocês, todos aqueles que estão a tentar ganhar este deck. Vamos ver o que é que a espiritualidade tem para vocês, qual a vossa mensagem. Meu querido Sagrado Coração de Jesus, eu te peço um elemento, permite-me permitir todos os seres de luz que trabalham através do amor da verdade, da justiça divina, em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu invoco também o meu Guia Espiritual Mentor para que me guie, guarde e proteja durante todas as mensagens. Mostrem por favor qual é a mensagem que deve transmitir a Ares, o que deve Ares entender, soltar e evoluir na sua jornada espiritual, por favor. Qual a energia principal? Obrigada. Olha, a carta diz-vos, rende-te ao divino, rende-te, submete-te, rende-te ao divino. A carta diz-vos, identifica um medo que necessitas deixar nas mãos do divino de forma incondicional. Algo que tu tens medo e que não consegues ultrapassar sozinho ou sozinha, entrega de forma incondicional. Incondicional é ter a certeza que, por mais que vocês não consigam desvencilhar-se deste medo, entregam com toda a confiança que este medo será ultrapassado através da força e da energia da luz divina na vossa vida. Esta oração pode mudar de verdade toda a vossa vida. É o que diz esta carta. Esta oração pode mudar toda a a vossa vida. O teu objetivo é libertar a tua alma da carga do medo. Há algo que vocês têm medo? Identifica o teu medo. Identifica o teu medo. Esta oração é a oração que vais dizer, vais entregar o teu medo ao divino, vais abrir o teu coração ao divino e vais render-te dizer que não está nas tuas mãos, que não consegues, por mais que tentes não consegues, entrega nas mãos de Deus, entrega nas mãos de Jesus, dos anjos. Ainda há semana, ontem, ontem falei com a minha mãe e disse, eu, para quem sabe, eu dou muitos exemplos de mim, porque eu sou humana como vocês e eu tenho uma situação complicadíssima com uma das minhas filhas, complicadíssima mesmo, mas por mais que eu tente, eu cheguei à conclusão que não é das minhas mãos. Então, entreguei a Deus, entreguei a Deus e espero um milagre e sei, mas não é o esperar o milagre e dizer assim, tem que surgir o milagre. Não, eu entreguei as mãos de Deus e digo, seja a vontade de Deus, o resultado final está nas mãos de Deus e seja conforme a vontade de Deus. Entreguem, 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 mas também não façam a expectativa do milagre que querem obter. Entreguem, 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 de forma a que a espiritualidade e o divino resolvam o vosso medo de acordo com a sua sabedoria divina. Porque nem tudo aquilo que às vezes a gente tem como expectativa é o melhor para nós. E a melhor forma de entregar um problema à espiritualidade é entregá-la 100% sem expectativas e aceitar qualquer que seja o resultado. Quando nós já tentamos mil e uma coisa e não conseguimos por nós mesmos, aconselho sinceramente a fazer isso. Alivia o nosso coração e a nossa alma. Como diz a carta, o objetivo é liberar a tua alma da carga do medo que carregas. Carta do Mártir. E a carta dos deuses. Vocês têm três cartas que são... Estão todas no positivo, no lado luz. Porque este deck tem lado luz e lado sombra. E elas estão todas no lado luz. A primeira do Mártir diz-vos que vocês devem aprender a transcender de uma forma natural. A transcender é aceitar... O que nos dói... O que nós temos que aprender... É evoluir em qualquer etapa da nossa vida. Seja ela menos boa, seja ela boa. Transcender, ultrapassar às vezes os nossos próprios limites. Depois vocês têm a carta das deusas que o lado luz diz... O lado de expressar o lado feminino, sejam homens ou mulheres. Expressar o lado feminino é expressar o lado mais emocional. O lado mais materno. O lado mais cuidadoso. Através da sabedoria. De uma forma natural. É quase como se me dissesse... Sejam vocês homens ou mulheres. Porque a espiritualidade não nos distingue pela sexualidade, se somos homens ou mulheres. Mas sim pela nossa energia e pela energia que é mais predominante em nós. Que pode ser a força masculina, como pode ser a força feminina. O tal Yin e o Yang. Eu, no meu caso, a energia que eu tenho mais ativa neste momento... Porque a gente vai variando conforme a etapa da nossa vida... É a energia masculina. Porquê? Porque é quase como se fosse... Talvez pelo fato de eu estar só e ter que ter mais capacidade de resposta mental... Porque o lado masculino é mais mental e o lado feminino é mais emocional. Se calhar por eu estar há muitos anos sozinha e com os cargos da vida... A minha energia foi alterando para o lado masculino por uma necessidade de lógica, de capacidade de resposta, de capacidade de força, de ação. É isto que eu me quero referir. Não tem nada a ver se nós somos homens ou mulheres. Mas sim a energia. E depois vocês têm a carta da inspiração criativa. A energia de inspiração criativa. Que vocês devem abraçar de forma a trazer coisas boas, boas à vossa vida. E celebrando a beleza que há em vocês. Vocês têm três cartas muito positivas. Eu acho que esta carta... Estas três cartas positivas têm muito a ver com a vossa capacidade de libertar esta carga do medo que a espiritualidade nos dá. Porque quando a gente consegue libertar certos fardos, sejam eles de medo, sejam eles às vezes de incertezas, de ansiedades, de falta de confiança, seja qual for. Nós quando conseguimos nos libertar de algo que nos traz um fardo, nós conseguimos sentir-nos melhor interiormente. E isso manifesta-se de forma exterior, de forma externa. Vamos ver o que é que nos diz com o tarot. O que mais me querem dizer, por favor, para Ares? Aqui é quase como a carta do mártir, é quase como se vocês aceitem e sim, fui vítima, sim, fizeram isto ou fizeram aquilo, sim, eu passei por esta situação ou por aquela. Mas não é permitir-se ficar com a energia de Martim, mas sim aprender, transcender esta energia, evoluir-o. E comunicar de uma forma amorosa, de uma forma terna, de uma forma criativa, de sabedoria, mas de uma forma meiga, de um toque meigo, um toque feminino. E isso fará com que vocês abracem a tal energia de inspiração, a que trará coisas boas à vossa vida. É exatamente o que está aqui. Quatro de espadas. Esta carta diz deixar de lado as preocupações, os tais fartos, o tal medo, deixar de lado. Para que possas tomar a decisão mais tarde. É quase, às vezes há momentos em que a gente tem que deixar, porque não há um momento, ou nós não estamos num momento apropriado, ou num momento mais certo de tomar decisões. As de copas. Abra o teu coração. Vocês têm o mágico e a princesa de ouros no vosso subconsciente. A nível do vosso consciente, que é aquilo que vocês têm certeza, a tal carta da deusa que fala de expressar através do lado feminino, mas de uma forma sábia. Vocês têm o as de copas. O as de copas fala exatamente isso. Abrirem-se, abrirem o vosso coração. Para que vocês possam trazer, às vezes, uma intimidade diferente nos vossos relacionamentos. Trazer um renascimento, às vezes, a certos relacionamentos à qual vocês têm algum tipo de conflito. É quase como se soubesse aprender a manejar ou maniar melhor a situação de uma forma não tão lógica, porque a lógica às vezes torna-nos um pouco frios, mas de uma forma muito mais de coração aberto, de uma forma muito mais atenciosa, mais compreensível. Pode-nos também falar em despertar as vossas qualidades ou habilidades psíquicas e espiritual. A nível do vosso inconsciente, vocês têm o mágico. E daí, eu ainda agora vos dizer aqui que o consciente, vocês podem estar a ter o tal despertar das vossas habilidades psíquicas ou espirituais. Porquê? Porque no vosso inconsciente, o inconsciente é aquilo que às vezes nós não conseguimos ver, ou não vemos, ou não estamos a entender, ou simplesmente não queremos ver. E aqui tem a ver com aquilo que tu és capaz de fazer. E esta carta, com o mágico aqui, diz-nos que vocês são capazes de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Apenas tens que tomar quase as rédeas da tua vida, para que tu possas manifestar aquilo que tu precisas e de uma forma de sucesso. O que tu precisas com sucesso. Para manifestares o que o precisas com sucesso. A carta da Princesa de Ouros é o Paz de Ouros, que nos fala que é através deste aprendizado, que bem novas podes manifestar as tais novas notícias à vossa vida, seja a nível de carreira, seja a nível de profissões, seja a nível de relacionamentos, é puxar e manifestar até vocês um bem-estar, mas um bem-estar de manifestação bem-sucedida. A rainha de Ouros está no bloqueio. A rainha de Ouros no bloqueio é vocês não terem muita autoconfiança em vocês. A rainha de Ouros é uma rainha estável, autossuficiente. Aqui é quase como se me mostrasse que vocês não se sentem muito autoconfiantes, muito estáveis, é quase como se me mostrasse aqui que vocês não dão muito valor ou não acreditam no real valor que vocês têm. No real valor que vocês têm. E isso pode ter a ver com o medo. Com o medo que às vezes nós acartamos ou assimilamos através de outras pessoas na nossa vida ou através de situações que nos roubam esta autoconfiança, esta certeza a defesa das nossas capacidades. Possível resultado final, por favor. Oito de espadas e o dois de copas. Oito de espadas e dois de copas, toda a gente sabe que fala muito das nossas limitações e às vezes nós colocamos em nós próprios estas limitações. A carta e esta mensagem é direcionada realmente para vocês, a fim de vocês libertarem a vossa alma desta carga que vos aprisiona. mas que tens que acreditar em ti. É quase como se esta carta justificasse esta. Vocês têm que acreditar em vocês para poder desbloquear, para poder movimentar-se, deixar para trás limites, ser mais autoconfiantes, acreditar mais em vocês, a descobrir ou voltarem a redescobrirem em vocês o vosso poder. O valor que vocês têm. É o que me fala muito esta carta. Para que vocês possam realmente, aqui com o dois de copas, é quase como se o não desistirem de vocês, o não desistirem às vezes de certos relacionamentos importantes para vocês. É o perdoar, esta carta é como se fosse o perdoar a vocês e aos outros para que possam trazer a solução ao vosso problema. Ao vosso problema. É comprometerem-se de uma forma séria com vocês, primeiramente, para que vocês possam encontrar e voltarem a acreditar em vocês e encontrarem de novo a vossa autoconfiança, o vosso poder, perdoarem-se primeiramente a vocês para poderem soltar o perdão aos outros e libertarem e não desistirem do que vos faz feliz. Mostrem, por favor, qual é o mantra de cura. Mostrem, por favor, qual é o mantra de cura para Ares? Qual é o mantra de cura? Siga-me-te, Ares, por favor. Abra a tua mente. Abra a tua mente. Abra a tua mente. Permite-te a ti, permite-te a ti ver para além das tuas... para além daquilo que tu acreditas e das tuas ideias. Ver para além é acreditar. Porque às vezes aquilo que a gente vê bloqueia-nos, porque é tal falta de auto... auto... como é? Autoconfiança, auto... é o acreditar e esta carta é quase como se vocês permitissem ver para além daquilo que vocês já estão a ver, para além daquilo que vocês sentem. é projetar-se, é o tal transcender, aprender e transcender para que vocês possam ver além daquilo que vocês veem, daquilo que vocês acreditam e das vossas ideias já às vezes pré-concebidas. O que é que o oráculo das fadas tem para Ares, por favor? O oráculo das fadas, por favor. Vocês estão possivelmente num despertar espiritual ou num despertar de algum tipo de habilidade psíquica em vocês. Porque vocês têm o mágico no fundo no fundo do vosso inconsciente. O que me fala cá aqui o tal despertar. Pode ainda não estar visível ou vocês ainda não estarem muito seguros ou seguras sobre esta vossa habilidade ou sobre esta vossa evolução porque ainda está no vosso inconsciente. Vocês têm a carta Pede Ajuda. Pede Ajuda. Esta carta são pedir ajuda aos anjos. Diz Os anjos são celestiais e trazem até às pessoas que pedem a todas as pessoas que pedem assistência angelical. O que é assistência angelical? A tal ajuda que nós precisamos às vezes em momentos difíceis da nossa vida. Se vocês repararem a carta é verde e vejam a cor da carta do anjo é verde. A tal identifica o teu medo que necessitas e deixa nas mãos do divino. Como é que nós comunicamos com o divino? Através dos anjos porque são os seres de luz mais perto de nós e eu já disse isso várias vezes. Os seres de luz são os seres mais próximos de nós e através do nosso pedido a eles que as nossas orações chegam a Jesus de Jesus chegam a Deus isto tem uma cadeia heretária não é a chegar diretamente principalmente quando nós estamos num progresso de evolução espiritual nós temos degraus a nível de espiritualidade exatamente como existe degraus também de estatutos a nível de seres de luz pede ajuda aos anjos para que possam levar os teus pedidos de oração e entregar o teu problema ou o teu medo esta carga que tu tens aos pés de Deus do divino a quem vocês acreditam em nome de Jesus Cristo como eu digo sempre vocês têm a carta também de quase é quase como se fosse o spotting é quase aquele pontinho que está ali que aparece recente como se fosse o ponto de luz que tem a ver com o vocês acreditarem acreditarem naquilo que vocês não veem é das coisas mais difíceis mas quando nós entramos num patamar de transescender a nível espiritual é das coisas que nós precisamos se calhar em primeiro em primeira prioridade fazer é acreditar sem ver ter a certeza que mesmo não tendo ainda nas mãos ainda não ter-se materializado ter a certeza que se irá materializar materializar ter a certeza que mesmo que a gente não veja eu irei ver é isto que é difícil na espiritualidade de manter principalmente quando a gente tem dificuldades umas atrás das outras mas é aí que vem a nossa maior evolução espiritual é através destas dificuldades uma atrás das outras nós manter-nos firmes mesmo sem ver mesmo sem ter confiantes que as nossas orações chegam a Deus e que se vão materializar no tempo divino certo meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês à vossa vida ao vosso momento à vossa situação se há alguma carga se há não há aqui uma carga que vocês têm que libertar às mãos do divino façam-no utilizem os anjos ou seja os mais próximos de vocês para que entreguem a vossa mensagem e quando entregar a mensagem acreditem que o vosso problema ou o vosso fardo está resolvido acreditem firmemente nisto o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada